Começar a falar com as emparedadas? Alane, sua vez. Opa! Ai, meu Deus do céu! Bom, então tá montado o painel da eliminação da Alane e agora você vai explicar por que você quer essas pessoas fora da casa em primeiro, segundo e terceiro lugar. Alane, você tem 90 segundos a partir de agora. Boa noite, Brasil. Boa noite, Tadeu. A primeira pessoa que eu coloquei que eu quero eliminar é a Raquel. Primeiramente porque ela tá no paredão comigo e com a minha melhor amiga aqui na casa e eu quero continuar com ela. E também porque eu sinto que a Raquel tá fazendo um jogo. A Raquel é uma pessoa que eu admiro muito, eu acredito que ela tem um coração muito bom, mas eu sinto que ela tá indo pelas beiradas aqui no jogo. Ela já fez coisas pra mim, já me vetou de prova do líder, já triturou a carta da minha mãe. Aí às vezes ela pede desculpa e acaba fazendo outra coisa depois e eu não sinto muita coerência. A Giovanna, eu coloquei ela como segunda porque eu sinto que aqui, quando ela falou de mim, por exemplo, ela reproduz um discurso que outras pessoas já fizeram de mim. Eu sinto que ela tá se aproximando aqui no jogo por, assim, não aliança de afinidade, mas alianças de jogo. Eu não sinto alianças verdadeiras e justamente por isso que o meu pódio é feito de pessoas verdadeiras. Eu acho que ela tá, assim como a Raquel, também indo pelas beiradas. Eu não vou dizer que ela é pronta porque eu não sei o que ela faz no quarto, mas na minha visão ela é. Então, o que eu posso falar? A Lady, a Lady é uma situação muito delicada porque eu gosto muito da Lady. Nós éramos muito próximas aqui, mas tivemos algumas discussões. Ela disse que a nossa amizade tinha terminado e eu acho que isso reflete muito a personalidade de uma pessoa, porque ela falou que eu era o top 5 dela, no outro dia ela não me olha mais na cara, eu me sinto decepcionada, eu sinto que é uma pessoa que eu não posso mais confiar. Então, sim, eu tenho outras pessoas que eu quero eliminar, mas eu escolhi colocar ela aqui em terceira opção de eliminação. Muito bem, abre mão desse restinho de tempo, né, Alane? Sim. Sim, pode subir no pódio. Quem está em segundo lugar no seu pódio, Alane? A Bia. E quem está em terceiro lugar no seu pódio? O Matheus. Só um instantinho, a gente está colocando na tela. E agora você pode falar do seu pódio, por que você escolheu a Bia em segundo lugar, por que você escolheu o Matheus em terceiro lugar. 60 segundos a partir de agora. A Bia é uma pessoa que a nossa vida estava entrelaçada de alguma forma. A gente já viveu as situações lá fora em que a gente quase se encontrou, e aqui o destino fez a gente se encontrar. Ela é uma menina maravilhosa, eu a admiro demais e aprendo com ela todos os dias aqui. E o Matheus, igualmente, a gente tem um sono em comum de trazer a nossa cultura para cá, e eu me identifico muito com ele. Nós três, junto com a Alane, nos unimos por amor, por afinidade, desde o início do jogo. E são pessoas que eu admiro e amo demais, e admiro a nossa fidelidade, que nunca terminou e jamais terminará, quero levar para fora. E são duas pessoas que eu amo e admiro muito. Eu nunca falei que eu amo alguém tão rápido como nesse programa, mas como aqui tudo é intenso, eu amo esses dois, e quero muito, muito, muito chegar na final com eles, assim como o Davi e a Isabelle também. Ok, tem um restinho de tempo. Mas está aí a Alane, então, colocando Bia e Matheus no pódio. Sim.